Se preparou pra hoje na intenção do pai e brose Bateu prestou barba no box só pro teu crush Deixou tudo no coach e combinou com as amigas Que depois da balada só voltava no outro dia Mudanças de plano, ela partiu e foi pra favela Pra ver o que a sociedade tava escondendo dela O que? Valido, valido Paredão batendo forte Passe duas maloca e geral não fode Fode, 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 fode Ei! Fode, fode, fode 4 horas da madruga, hora de sair do prédio Entra no prédio, sai dos prédios O GR pensando, é o melhor que tá tendo Se preparou pra hoje na canção do Pai Bros Bateu o pesto ou barba no box só pro teu crush Deixou tudo no coach e combinou com as amigas E depois da balada só voltava no outro dia Mudança de plano ela partir foi pra favela Pra ver o que a sociedade tava escondendo dela O que? Valido, valido Paredão batendo forte Vá se durma louca e geral no fode Fode! Fode! nó na via que o jeitou da produzida 4 horas da madruga, hora de sair do tédio Entra no prédio, sai dos prédios 5 horas da madruga, hora de sair do tédio 9 horas da madruga, hora de sair do tédio O que é isso?